Vamos falar com o Leoninos agora? Leão, beijo mamãe! Estava no Rio e não pude ver mamãe. Beijo mamãezinha! Olha só, caminhos abertos para os relacionamentos dos Leoninos. E os relacionamentos, quando se fala em relacionamento, falamos num geral, tá? Então você vai ter uma chave essa semana da luz. Aquela chave que você fala assim, eu coloco a palavra certa no lugar certo. E aí você abre uma gavetinha e puxa toda a solução de problemas afetivos, sejam eles quais forem. Se você está procurando alguém, Leonino ou Leonina, é o momento, hein? Esse momento é bom. É propício a muita coisa positiva para você. Na saúde, corte alguns excessos, tá? Sejam eles quais forem. Quais você faça, que você sente que você está excedendo, corta. Corta para melhorar, senão você pode vir a ter problemas. E é importante que você faça isso imediatamente, tá bom? E no dinheiro, haja com o coração, haja com o amor e haja com a intuição. De repente você pode estar aí olhando para o seu trabalho e falando assim, ah, será, será, não. Intua, intua de verdade a solução. Se você não tem um emprego, também, sinta o coração pulsar e mande o seu currículo para onde você realmente sentiu. Não sai dando tiro para tudo que é lado. Sente, é aqui que eu vou. Vai e manda, porque as notícias serão incríveis. Olha, uau! Que semana, hein, Leonino? Aproveite essa energia. Muito bom.